Multan é a capital da divisão administrativa de Multan, na província de Panjab, no Paquistão. Localizada às margens do rio Tchenab, é a sétima maior cidade do país e centro cultural e econômico do sul de Panjab. A história de Multan remonta à antiguidade, quando foi conquistada por Alexandre o Grande. No século XI e XII, a cidade atraiu uma multidão de muçulmanos sufis e acabou ganhando o apelido de Cidade dos Santos. Hoje, Multan e a vizinha cidade de Uchi são famosas pelo número de santuários sufis que datam daquela era. Com aproximadamente 2 milhões de habitantes, muitos deles representam centenas de grupos étnicos, mais de 95% professam o islamismo. E em toda a divisão administrativa de Multan, menos de 1% da população segue Jesus. O grupo étnico predominante na região é o Panjab, que se divide em 4 grupos, muçulmanos, sakum, hindus e cristãos. No entanto, o termo Panjab refere-se mais à localização geográfica e ao idioma do que à religião. Os Panjabs são o sétimo maior grupo étnico do mundo em população total. Conflitos entre grupos étnicos ou dentro das próprias famílias são recorrentes. Como exemplo desses choques, podem ser citados ataques a tempos religiosos, a prisão e até a execução de pessoas acusadas de crime de blasfêmia contra maomé ou símbolos da religião islâmica. As mulheres são as maiores vítimas da violência. As muçulmanos que se desviam dos valores da sociedade patriarcal islâmica podem ser assassinadas por quebra da honra familiar. Por outro lado, entre as mulheres de outras religiões, principalmente as cristãs de famílias mais pobres, há cada vez mais sequestros seguidos de estupro, conversões forçadas ao islamismo e casamentos forçados. Senhor, clamamos pela paz na cidade de Murtá. Clamamos pelos que têm fome de justiça que eles sejam satisfeitos em ti. Pedimos pelo governo paquistanês em todas as suas instâncias que as leis criadas sejam obedecidas pelos cidadãos, para que haja convívio pacífico entre os grupos étnicos. Que cesse a violência generalizada, especialmente contra as mulheres. Pedimos que o teu amor permane no dia a dia dessas mulheres, muitas vezes oprimidas dentro do próprio lar. Tem misericórdia das meninas do Paquistão, para que elas possam crescer em um ambiente de liberdade e escolher seguir-te, Senhor, sem o medo de represálias da própria família. Pedimos por teus filhos do Paquistão, ó Pai. Especialmente por aqueles mais pobres, considerados pessoas de segunda classe, sem direitos. Clamamos por tua misericórdia sobre os muçulmanos de Murtá, que no seu extremo zelo religioso, não conseguem ver o engano, e em nome de Allah, justificam a perseguição contra os seus filhos. Que esses perseguidores conheçam e se rendam a ti. Clamamos que 10% dos pandiáveis de Murtá venham a ti, ó Pai, nos próximos 10 anos, e que a paz resultante na cidade desperte nos outros seguidores de Maomé o desejo de conhecer o verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. Música 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 Música